Música Muito bem, 12 horas 17 minutinhos, você que está ligado com a gente, deixa eu lhe fazer um convite em nome de toda a comunidade São João do Tupé A gente não conseguiu falar por telefone com a Miriam porque a ligação estava caindo Mas eu tenho aqui o folheto que a Miriam me deu quando eu fui lá, quando eu estive na comunidade São João do Tupé E aí ela falou do festejo, do novenário da festa de Santo Antônio que é promovido pela paróquia de Santo Antônio Que fica lá na comunidade São João do Tupé que começa hoje e vai até domingo Mostra só o folheto aqui porque eu gosto de mostrar assim, do jeito que a comunidade faz a gente mostra aqui Meu amigo, está aí olha, festejo de Santo Antônio na comunidade São João do Tupé É só você ir ali na Marina do Davi, pegar uma das voadeiras ali da cooperativa e se dirigir à comunidade Porque tem de tudo, do bom e do melhor A Dona Miriam, conseguimos falar com ela aí diretor? Está a linha do programa da comunidade, alô Dona Miriam, boa tarde, seja bem-vinda Convide a comunidade a participar dos festejos de Santo Antônio São João Bom dia a todos Bom dia Bom dia Reforce o convite aí Sim Bom dia a todos A coordenação da igreja São João Batista do Tupé Convite a todos Para virem celebrar o festejo de São João de 2015 O festejo é amanhã, a partir de amanhã à noite Amanhã é o torneio de carreira dos masculinos Que a premiação é um goi Amanhã é com atração à missa, cantal, profissão e leilões, comida típica, pescaria, bechó, festa dançante com som ao vivo a partir das 21h Exatamente E amanhã à noite também terá o torneio de fênaltis masculino e feminino Muito bem, obrigado E que as pessoas venham participar e brincar que será uma noite maravilhosa para compartilhar junto com a gente E a coordenação agradece a sua presença Obrigado, dona Miriam Falando lá da comunidade São João do Tupé A paróquia de Santo Antônio é que está promovendo Os festejos de São João 2015 começam hoje Terminam no domingo Tem torneio de pênalti O seu Carlinho já foi campeão de torneio de pênalti E olha, o torneio de pênalti, Carlinho, está valendo um boi e um porco Está bom demais, meu amigo É coisa de interior, é coisa de comunidade Tu sabe que eu sou bom nisso, né? Correndo eu não sou bom não Mas para bater o pênalti eu arrisco Está combinado Como eu falei para você, é fácil chegar à comunidade São João do Tupé Você pega ali uma voadeira na Marina do Davi Com o pessoal da cooperativa Vai ter várias ali para fazer o transporte E chegando lá, procure a dona Glória e o seu Lulis Porque tem a pousadinha deles Dá para pernoitar, dá para dormir e aproveitar essa festa muito bacana 12h20, Marcia Lasmar chegando com dica para você, Marcinha Amaral, a gente vai conversar agora sobre o Salão Estúdio S Sexta-feira, final de semana está aí Então você precisa se arrumar e dar aquele trato visual E você vai saber que lá no Estúdio S tem os melhores tratamentos para os cabelos Você faz hidratação, escova, escova definitiva e faz make também E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante Tudo com muito conforto e carinho, viu? E essa semana o Estúdio S está com uma promoção daquelas Olha só, sobrancelha, axila, bulso, meia perna e ainda faz pé e mão Tudo isso por R$100,00 Já pensou? É para passar o final de semana renovado, hein? O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo Ligue e marque sua hora, pode ligar 3236-5878 Fala com a Sandra Lins Sandra, quero marcar minha hora aí no Estúdio S Pode marcar com ela que ela vai marcar com aquele carinho todo, viu? Amaral, é contigo Obrigado, Marcelo Asmar 12 horas 22 minutos em Manaus A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Lá na Zona Leste da capital investiga a morte de uma mulher Ela foi encontrada queimada e amarrada dentro de uma casa A pessoa que a matou também tocou fogo embaixo da cama onde ela estava E isso vem sendo investigado desde o início da manhã de hoje Aliás, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Já tem pistas que podem levar ao suspeito Quem traz os detalhes dessa informação é o repórter Diego Cativo na tela do Agora Segundo os moradores, foi uma ação conjunta deles para tentar apagar o fogo Que começou por volta das 3 horas da manhã A vítima, Maria do Carmo, de 43 anos Foi encontrada pelo corpo de bombeiros com as mãos e os pés amarrados Foi bárbaro, foi muito chocante Porque eu não tenho mais nem palavra para dizer Porque foi muito... Muito... Ainda segundo os moradores, ela morava sozinha E ninguém sabe dizer quem cometeu esse crime Eu volto com você aí no estúdio Há diversas suspeitas, inclusive suspeita de acerto de conta O filho da dona Maria do Carmo é presidiário Há também uma suspeita que corre com o companheiro dela A pessoa com quem ela mantinha um relacionamento amoroso E todas essas linhas de investigação estão sendo tomadas Pela especializada em homicídios e sequestros Que deve dar uma resposta Fato é, isso fica comprovado pelas condições em que a dona Maria foi encontrada De que tratou... realmente tratou-se de uma execução Ela foi amarrada, morta e depois queimada Numa tentativa de esconder o corpo Só que foi uma tentativa frustrada Infelizmente, essa situação levou muito terror E um clima de medo para os vizinhos da dona Maria Que era tido por uma pessoa boa ali da vizinhança Sem nenhum problema com os demais Mas como falei, tem um filho presidiário E pelas características do crime Leva a um provável acerto de contas São 12 horas e 24 minutos desta sexta-feira Você que está ligado com a gente Obrigado pela sua audiência Cadê a Márcia Lasmar para encerrar aqui comigo, diretor? Corre para cá, Márcia Lasmar, 12h24 Vamos encerrar o programa da comunidade Agradecendo a você que participou com a gente Ao longo de toda essa semana Ela é a provável rainha da selva daqui mais uns 5 anos Não, peraí Não, mas não é por conta do peso É por conta da arte marcial É? É 5 anos é muito tempo, meu filho Mas ano que vem, quando me pesaram a selva Eu vou bater o peso galo Você é campeã nessa batalha nossa de todos os dias Toque aqui Oxa, Márcia Beleza, obrigado pela semana Que desafio não faz, ganha até elogio Obrigado pela semana Alô, Geraldo, prepare a farinha Que ela vai engordar mais 500 gramas logo mais Não, porque é peixe, é leve Daqui a pouco eu estou chegando aí, hein, Geraldo Olha a farinha aí É o açaí, é a taquioca também A você é um excelente fim de semana Acompanhe as informações ao longo da nossa programação Logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo Fique ligado no SBT e aproveite com responsabilidade o fim de semana Boa tarde, gente Boa tarde, gente, até amanhã que eu estou de plantão e até a segunda do programa E beleza Tchau